Bancada para cima do Diego, vem levantamento para o Daniel, toma o toco do Alisson, vem levantamento do Gustavo lá para o outro lado, Jean faz a defesa, o levantamento para a tentativa de ataque e a primeira pula, a bola do time do América. Vem para o saque o Breno, Daniel, levantamento do Gustavo para o Jonadab, deu defesa, vem levantamento do Bento para o Breno, para o Breno na paralela, foi buscar o Diego. Gustavo, Jonadab, tem defesa do Bento, Matheus levanta lá na entrada para a Luka, bota para baixo de novo. Joutson, saca em cima do Matheus de segunda, o Bento fez do limão uma limonada, esse passe não foi tão bom assim no Matheus, ele conseguiu mandar para baixo de segunda. Saque em cima do Diego, levantamento do Gustavo na entrada para o Daniel, deu defesa do Lukaian que passa de graça, Celestino, bola de meio com o Alberto, na categoria, o experiente central joga lá na diagonal curta. Vem o Breno, saque em cima do Diego, Luizinho, na entrada para o Angelos, deu defesa do Gian, Lukaian, vira mais uma. Bom saque do Breno, foi buscar sensacional o Luizinho, Angelos, deu defesa do Matheus, Bento, vem o passe para o Breno, deu defesa do time do Suzano, Luizinho. Tentou esticar lá com o Daniel, foi buscar na cobertura do Joutson, Daniel passa, já sensacional, o Mel que joga para o outro lado, Luizinho para o Angelos. Matheus, Bento, outra vez com o Matheus, explode no Joutson, ela volta com o Gian, Bento, lá na posição proposta para o Breno, deu defesa. Outra vez o Bento, Lukaian, toma o toco, Lukaian, sensacional, a posição exata na qual o Mococca entrou. O Mococca saca em cima do Celestino, bola de meio com o Joutson, tem toco no meio do caminho do Jó, outra vez tem bloqueio, o Matheus pega, Jó faz o levantamento para o Matheus. Ponto do América Mineiro, 23 a 20. Gustavo saca em cima do Lukaian, vem o levantamento para o Breno, tocaça em cima dele. Tudo igual, 25 a 25. Celestino no Lukaian, Bento, Lukaian, 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 invadiu, é ponto do time do Suzano, 26 a 25. Saca outra vez no Lukaian, Bento, Lukaian, joga para fora o Lukaian, é ponto do Suzano. Pancada para cima do Gian, Bento, lá na entrada para o Breno, foi buscar, dá uma raquetada na bola do Daniel. 6 a 5 para o time do Suzano, Lukaian faz o saque, vem o levantamento, bola na entrada para o Celestino, o Gian pega, bola de meio com o Mel, que foi buscar o Diego. Jonadab, só passa, vem de graça essa bola para o América, vem para o Matheus, passa também, não foi bom para ele. Gustavo, lá na entrada para o Celestino, que defesa do Gian. Diego, vem o levantamento do Gustavo, voando o Daniel. Vem para o saque o Celestino, bom saque, em cima do Lukaian, Gian levanta, o passo foi ruim, o Matheus passa de graça, o Diego pega, levantamento, bola de meio com o Alberto. Deu defesa do Lukaian, Matheus, toco nele. Lukaian, bola de meio do Bento, com o Mel, que, aliás, com o Murilo, lá não cai, passa de graça. O Daniel, vem levantamento, lá na saída, Breno. Vem para o saque o Gustavo, Gian recebe, vem bola no Matheus, foi buscar o Celestino. João Nadab, tocou nele. O Francisco Borges falou que a Suzano parece que não vai ter dificuldade para ver se é o América, mais ou menos, o jogo é jogado. Daniel, encarou o bloqueio do Murilo, vem João Nadab, joga no fundo, o Matheus pega, João levanta aqui na entrada. Tentativa de ataque do Lukaian, tentou dar de cheque também. O Breno, a bola volta, o Raleigh fica legal, o Gian joga para o alto, o Matheus passa, Alberto, Gustavo, Jonadab, Lukaian, Jó, Lukaian. Foi bonito? Não, mas foi emocionante. Ponto do time do América, 16-17. E para o saque o próprio Breno. E que pancada do Breno para empatar o jogo. Hoje não tem. Daniel, levantamento do Luizinho, bola de meio. Pegou o Mel, que vem o levantamento da entrada. Para o Matheus, esporar o bloqueio. O América vira e fica à frente do set pela primeira vez, 21 a 20. Não sai de nada disso. Celestino erra o saque, a vibração do Pacheco. Bom saque em cima do Daniel. Gustavo, lá para o Jonadab, tocaço nele, Matheus. Aham, Cláudia, senta lá. E para o saque Celestino. Sacou no Lukaian. Bola na entrada para o Breno, tocaço do Alberto. Matheus, Jó. Bola de meio com o Mel, que deu defesa do Celestino. Gustavo, na entrada para o Daniel. Bloquinho amortece. Celestino, outra vez com o Daniel na diagonal. Foi buscar o Lukaian. Eu não entendi também, Gui, de por que o Daniel não abriu, né? Ele ficou falando alguma coisa ali. Ele deveria ter aberto para o contra-ataque, né? Porque só tinha a possibilidade dele e a saída. Ace do Breno! Sensacional, Breno! Segundo ace dele no jogo. Melk, saca em cima do Celestino. Vem Jonadab, deu defesa do Lukaian. Levanta o Melk para o Breno, foi buscar o Diego. Tem rali de novo, Alberto para Celestino. Alberto, Gustavo, Celestino, toca nele! Queria continuidade para o Checo, Melk, deu isso para ele. Deu levantamento, bola no Alberto. Deu defesa do Jó. Levanta o Lukaian para o Matheus. Virar mais uma e virar o jogo no terceiro set para o América. 15 e 14. E para o saque, Matheus. Vem para tentar encerrar o terceiro set. Vem o América Mineiro. 24 a 22. Pancada do Matheus em cima do Diego. Luizinho. Aí, errou de novo o Suzano. Final de terceiro set. 25, América. 22, Suzano. E para o saque o Jó. Daniel. Luizinho. Tentou virar essa bola o Ângelos. Deu defesa lá atrás. O Breno conseguiu um passe sensacional para o Murilo. Diego. Luizinho. Vem na saída para o Ângelos. Essa ele relaxa um pouco a mão. Luizinho. Tem que se virar ali o Ângelos, né? A bola do Luizinho não foi boa. Jó. Essa dá na mão do Lucayan que toma o toco, Lucayan. Toco do Biela. Ponto do Suzano. Vem para o saque o Celestino. Joga lá no fundo. Lucayan pega. Tenta de segundo o Jó. Vem para o ataque o Matheus. Luizinho. Diego. Vem com o Ângelos. Toco nele. Celestino. Luizinho. Daniel. Essa bola fica viva. Lucayan pega. Matheus. E no primeiro turno, né? Equilíbrio gigantesco também. Suzano venceu por 3 a 2. O jogaço o jogo do primeiro turno. Judson. Daniel. Que pancada lá no fundo. Suzano faz 2, 3 bolas. Já voltou para o 7. Colocou à frente. Douglas Bueno que chegou para esse retorno da Superliga. Passe no meio ali com o Murilo. Deu defesa. Taixi. Levanta para o Daniel. Para o Daniel. Para o Daniel virar essa bola. Vem para o saque, Matheus. Saque em cima do Celestino. Gustavo. Daniel. Passe vir torto. Vem levantamento do Bento. Lá para o Breno. Para o tocaço do Judson. Taixi. Gustavo. Bola de meio para o Judson. Judson fecha o quarto sete. Levantamento. Bola de meio para o Murilo. Tocasso do Judson. Faz o saque em cima do Matheus. Levantamento na entrada para Lukayan. Deu defesa do Taixi. Levantamento do Daniel. Vem Angelos. Bloqueia a Mortece. O Jó pega. Matheus levanta. Lukayan. Foi mal demais o Celestino. O América Mineira encosta de novo. 7 a 6. Vai para o saque o Celestino. Jean. Jó. Lá na entrada para o Breno. Toma o toco Breno. Murilo passa. Foi buscar o Taixi. Levantamento do Biela. Para o Daniel. Levantamento lá na saída. Para o Angelos. Que toma um tocaço. Aço aço. Daniel saca. Matheus. Matheus. Jó. Na entrada. E o Judson. De novo encaixotou o Lukayan. Judson sensacional. Melhor pontuador. O melhor bloqueador da Superliga. Vem o Lukayan. Com o saque. Vem levantamento. Bola no meio. Para o Judson. Final de jogo em Montes Claros. 25-27. 25-23. 25-22. 21-25. 13-15. O Suzano vence a segunda fora de casa. O Suzano vence a segunda fora de casa.